E tinha algumas coisas, você vai ganhando esse grau de fama, de idolatria, que às vezes os teus próprios companheiros começam, se você não fosse não chegar a eles, eles começam a se afastar de você. Entendi. Eu tinha que entrar depois no ônibus, porque se eu entrasse primeiro, eu ia sempre sozinho. Entendi. Aí eu entrava depois pra poder sentar do lado de alguém. Você acha que hoje é mais difícil isso? Tipo assim, hoje com, porra, a rede social pra cacete, o cara vira uma estrela, sabe? É tudo pra caramba. Tipo aí, a irmã do cara é famosa, a mãe do cara vira famosa. Você acha que hoje é mais difícil essa pessoa que é ídolo, que é idolatrada, botar o pé no chão e não subir a cabeça? Eu acho que é mais difícil a falta de conversa. Como assim? Você não... Hoje não se conversa tanto como a gente conversava, resenhava. Entendi. Hoje você, por exemplo, a gente tinha uma concentração que ficava todo mundo junto. O quarto que eu dormia, por exemplo, era Mamãe Te Abraça. Quando tava faltando... Quando tinha um aí que sobrava, vem pra cá, vem pro nosso, a gente tá no chão, faz o colchonete e bota ali. Era o chamado Maracanã. Sempre cabe mais um. Então eram quatro, cinco, né? A gente resenha toda hora. Acabava o almoço, a gente sentava todo mundo junto pra ficar ali resenhando. Por isso tem história pra cacete. Hoje não, cara. Hoje você toma café, sobe, fica no quarto. Celular, bota. Celular e tal. Você só se vê na hora das refeições e na hora da pré-eleção. Uma vez aí, até no Flamengo, eu tomei um susto que o Gabigol, não nesse sentido, ele falou Pô, eu não falo com o Bruno Henrique há duas meses. Ah, eu vi, do Bruno. Lembra? Cara, como é que pode ir se treinando todo dia, jogando todo dia, não fala com o cara há duas meses? Entendeu? Mas é em função disso, não é porque ele não queira, é por causa da... Da distância. Da distância, tipo de vida. Então isso no nosso período, eu não sei se esse pessoal de hoje vai conseguir daqui a alguns anos se reunir como a gente se reúne. Entendi. Tchau.